Oi. Oi, boa noite, Tereza. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo joia. Como é que tá aí de quarentena? Tô trabalhando bastante. Trabalhando bastante? Tô, nunca pensei que ia trabalhar mais que em período de aula. É, legal. Só que, bom, antes de começar tudo, boa noite, pessoal que tá entrando aqui, o pessoal que tá recebendo a notificação, tô entrando. Eu compartilhei aqui em alguns grupos no WhatsApp que eu participo. O pessoal ainda tá entrando ainda e tal. Massa, se apresenta aí, Tereza. Conta-se um pouquinho de quem é você, fala da sua formação e tal. E aí a gente já vai começando essas perguntas. Tá. Então, meu nome é Tereza Feitosa. Eu sou daqui do Ceará. Precisamente do interior do Ceará. Nova Olinda. Fica na região da Chapada da Araripe, além do Mucrato, Juazeiro. E é pra mim falar sobre como eu comecei ou só como é que tá a formação hoje? Não, fala inicialmente da tua formação, aí depois a gente resgata aí como você começou no mundo da música. Tá bom. E hoje eu sou estudante de música da Federal do Cariri, que é localizada em Juazeiro. Ela antes era filiada da UFC em Fortaleza, mas hoje ela é UFCA. E lá eu faço música, licenciatura. Não tem habilitação no instrumento, mas como o meu professor, ele tinha a formação no instrumento já e tal, eu pedi pra que ele, fora as aulas em conjunto, a gente ficasse tendo como se fosse uma ideia de conservatório. E assim seguiu, né? Até que, enfim, ele saiu e fiz intercâmbio pela universidade. Eu fui pra Romênia, morei seis meses em uma cidade chamada Cluj de Napoca e estudei na academia de música chamada Georg Dima. Lá eu fazia o curso de pedagogia musical e também do instrumento. Lá eu estudei pículo por um tempo com um professor chamado Pouso da Areça, Gabriel Pouso da Areça. E aí até hoje eu tô concluindo o curso já. Essa pandemia atrapalhou tudo, mas é isso aí. Você tá em que momento assim do curso? Já tá nos finalmentes? Tô. Já tá pra defender. Já tava dando tchau já. É, pandemia tá atrapalhando muita coisa. Eu concluí meu mestrado e eu não pude pegar meu diploma por conta da pandemia. E aí eu, é meio que nada. É verdade. Me diz uma coisa. Bom, como é que você começou no Mundo da Música? Então, eu comecei no Mundo da Música a partir de um projeto, de um projeto de fanfarra em uma escola de ensino médio. Eu ainda não fazia, ainda não tava no ensino médio, mas meu irmão começou a fazer aulas de percussão, mas hoje é trombonista e arranjador. E aí ele me chamou pra ir, né? Eu antes, como não sabia, não conhecia o trompete, ele que escolheu o instrumento também. E aí eu comecei a fazer essas aulas nessa fanfarra. Depois de seis meses, eu fui pra a banda municipal daqui. E até hoje, até hoje eu auxilio aqui e tô aqui. Mas o começo foi esse mesmo. Foi de banda marcial, de banda de fanfarra. É, mas na banda marcial tu já tocava percussão ou tocava trompete? Eu já comecei no trompete. Tanto no de fanfarra, enfim, no outro. Como na banda de música também, né? Isso, isso. Ah, legal. Bom, o assunto que a gente vai tratar hoje é a rotina de estudo, né? Então, você vai falar um pouco de como é a sua rotina, de como é que você dá as suas aulas, inclusive, né? Como é que você recomenda, como é a vivência que você traz lá da Romênia, lá de onde você estudou. Então, tenta... Tá escutando? Tô. Tô só. Fala um pouco aí sobre essa rotina de estudos. Como é que seria a sua rotina e como é a rotina que você vivenciou lá na Romênia? Bom, a minha rotina de estudos, ela sempre foi muito flexível. E aí, isso fez com que eu tivesse que me adaptar ao longo do tempo para as propostas que tinham da vida. Um curso de licenciatura, então, em alguns momentos, a parte mais pedagógica, ela iria pesar mais, enfim. E aí, o tempo que eu sempre delimitava de estudo no início eram quatro horas, né? E aí, depois, isso começou a ser dividido com o passar do tempo, com todas as outras obrigações. Mas, inicialmente, como é que eu penso os meus estudos? Acredito que isso vai concordar com a ideia de estudos dos outros, né? Que são os fundamentos, né? Tem aquecimento... É isso? Tá certo? Tô respondendo? Aquecimento, e aí tem as questões técnicas e repertórios. Então, são divididos em três momentos. Em relação ao aquecimento, eu penso em três aquecimentos. E isso, mais uma vez, que é adequando a minha proposta do dia. Então, se eu estiver em um dia muito tranquilo, eu opto pelo alongamento e o aquecimento. Se eu estiver em um dia em que tem que ser tudo muito rápido, eu opto pelo aquecimento ativo. E aí, se eu estiver em conjunto com os meus colegas, que é muito comum também, eu faço o aquecimento em bruxo. Falando mais sobre esses três tipos de aquecimento, eu penso em eles o seguinte. Alongamento e aquecimento é um alongamento, primeiro. É um processo em que você ainda tá acordando o seu corpo, você tá tentando conectar ali, mente, corpo, início do dia, ainda. E aí, esse geralmente eu faço o mesmo, quando eu chego na universidade, que eu faço um minutinho de yoga lá no pátio. E em seguida, eu vou para os aquecimentos mais técnicos, que eu vou falar daqui a pouco. O aquecimento ativo, ele já é um aquecimento mais prático. Então, tem uma tocada. Eu tenho uma tocada daqui a meia hora. Eu vou fazer um aquecimento ativo, que é um aquecimento em que, simultaneamente, eu me alongo e me aqueço. Aqueço a mente. E quando eu falo aqueço, aqueço o corpo e a mente. Pronto. E aí, eu faço um aquecimento, não, não, nunca, nunca vou para a nota aguda em começo de aquecimento, nunca faço esse tipo de coisa. Essas estripulias, eu não gosto dessas coisas. E aí, qual foi o outro que eu falei? E o aquecimento em grupo, que é o que eu faço com os meus colegas ou com os meus alunos, geralmente. Se você tem uma proposta de banda, o aquecimento, ele vai ter que ser em conjunto. A menos que você já chegue e já esteja todo mundo preparado. O aquecimento em conjunto é aquele momento em que você pode tanto fazer um aquecimento ativo em conjunto, ou um aquecimento em alongamento em conjunto. Então, os seus colegas propõem dinâmicas para vocês, para se aquecerem e tal, para se alongarem. E aí, o pessoal repete, enfim, toda essa dinâmica. Ultimamente, eu estou optando mais por aquecimento ativo. E é um aquecimento mais rápido e mais prático. Rápido não no sentido de, olha, eu vou dar só um sol aqui e vou aquecer. Não, é rápido no sentido de, o retorno vem mais rápido. Então, o acordar é mais rápido também. E aí, bom, essas três partes do aquecimento, o aquecimento está tranquilo. Esses três tipos, né? Você escolhe, dependendo do dia, você escolhe qual que você segue, né? Isso, isso. Mas, como eu falei, agora está sendo um mais prático, né? Em que eu opte por um efeito mais rápido, por conta do tempo, de tudo isso. E também porque eu acho importante nós, músicos, educarmos, sei lá, o aluno, ou nós mesmos a ter esse ato reflexo de, olha, eu tenho uma apresentação daqui a 30 minutos, então eu preciso me preparar e preciso me concentrar para isso. E não ter que fazer toda aquela hora de tudo aquilo. Sendo que você não tem... Uma pergunta, antes de falar sobre a rotina mesmo de estúdio, uma pergunta até anterior, você toca, assim, sei lá, em bandas, conjuntos, ou só na universidade, na banda do município? Eu estudo em conjunto com ele? Não, se você toca em bandas, essas bandas conjuntos, na noite. Sim, banda baile. Banda baile, pode ser também, é um tipo, né? Bom, eu já fui convidada algumas vezes, foi mais faz uns tempos atrás, mas essa questão, essa questão de banda baile, aqui foi inclusive uma das coisas que eu e mais três colegas que somos trompetistas na mesma universidade conversamos. E é uma pauta um pouco polêmica, sempre que alguém pergunta se nós, mulheres trompetistas, estamos trabalhando na noite, em bandas baile, assim como os rapazes estão. Não sei porquê, não sei se os rapazes têm medo de nós, não sei se eles acham que... Não sei. Se sentem intimidados. Pois é, não sei se eles se sentem intimidados, mas mesmo eles sabendo de todos os meus estudos, de tudo, não tive esse retorno ainda, incrivelmente. De convite. Isso, pessoal aqui do Cariri. Tive de outro lugar, mas daqui não. E também eu acho que, infelizmente, a gente está em um lugar, querendo ou não, aqui ainda é muito pequeno. E a gente está em um lugar em que existem essas panelinhas e que essas panelinhas elas reinam. E que dentro dessas não tem oportunidade para os outros. Então, é... E aparentemente eu tenho que estar provando de tempo todo alguma coisa que eu acho que não tem necessidade nenhuma, porque quando o reconhecimento vem, ele acontece, né? Então... É. Então, em bandas bailes, não. Ainda não. Mas eu toco, já toquei no Big Vento, já toquei no Quintetimento da Chapada da Araripi. Toco na banda daqui ainda. Sempre que tem um convite ou outro para a fanfarra, eu estou também. Então, todos esses... Todos esses grupos, mas como... Você tocou em fanfarra recentemente? Não. Há muito tempo. Mas por que eu vejo uma fanfarra por aqui com os instrumentos instrumentais? É, é... É porque a grande parte dos nossos seguidores aqui é de banda de música ou de banda marcial ou de fanfarras, né? Então, esse pessoal sempre está assistindo as coisas da gente, comentando. A gente tem um site que a gente compartilha partituras, né? Então, o pessoal também está sempre baixando de lá, né? Então, acaba que o público aqui que está assistindo certamente é público de banda de música. Tem até o Romero aqui. Exato. Então, normalmente eu estou como professora tentando formar uma banda de música, uma fanfarra, lá na escola onde eu estou dando aula. Lá tem todos os instrumentos e aí eu estou tentando formar. É a escola do município? Municipal? Não, ela é do estado. Tem simbédia já. É, é só uma dúvida. A escola recebeu um kitzinho de instrumentos lá que o estado está distribuindo? Sim, ela recebeu. Ah, legal. Que justamente nesse kit vem mais instrumentos de metais, né? É, isso. Aí você... Você acaba ministrando aula para todos os metais ou só para o trompete, especificamente trompete? Nessa situação, para todos os metais. Para todos os metais. Legal, legal. Mas assim... Mas prática de todos os metais, mas... É, isso aí é uma coisa bastante comum, né? Os maestros vão para os interiores e vão aí dar aula de... O cara toca clarinete, mas o cara tem que dar aula de tuba. É. Então, se vira nos 30. Mas assim, fora o seu trabalho na Fanfarra e fora, sei lá, algum grupo que você esteja... Isso está fora não, mas assim... Qual é a música, o tipo de música que está aqui? Eu vou tocar esse repertório, eu gosto de tocar isso. Essa aqui é a minha praia, que eu estou aqui e é o que eu gosto. Olha, eu tenho muitas mais. Então, isso depende muito de como é que eu estou. Tem épocas em que eu gosto mais de fazer... De tocar estudo. Eu sinto um prazer enorme em tocar estudo. Mas... O que eu estou gostando mesmo agora, que eu estou fazendo as aulas na distância e tal, é de música popular. Choro, samba, tudo. Eu sempre gostei, mas... Mas eu ainda não tinha estudado direito, estudo. Mas eu sempre escutei muito, muito, muito. Jazz também, eu gosto muito. Blues, eu gosto. Tudo isso. Ah, legal. Toca é essa. Eu vi aqui nas suas fotos que você tem um trompete em dó, né? Tem. Tem. Mas, assim, você toca mais erudito nele ou... Ou acabar fazendo um choro? É misturado também. É misturado. Às vezes, quando eu estou mais com uma vontade de já ir tocar um chorinho, alguma coisa, aí eu... E tem uma galera lá com violão e tal. Eu, às vezes, toco mais com em dó. Mas isso varia bastante. Eu gosto de estudar com em dó, mas por uma questão estética. Ele me dá um som, ele me dá uma ideia muito brilhante, né? Que ele dá o som. Mas ele faz com que o som brilhe mais. Ele é mais compacto, ele é um pouco mais estridente. Então, eu gosto disso para estudar. Seja erudito, seja... Certo. Você, boa noite, Sandoval Moreno. Sandoval Moreno está aqui assistindo a nossa live. É massa. E o Paulo Lima, né? Que é lá do IEF também. Prazerzão aí. Quinta-feira é com ele, com o Paulo Lima. Agora, vamos voltar para a sua rotina de estudo. Então, você já falou sobre o aquecimento. Fale agora, depois do aquecimento, o que você vai fazer? O que você faz? É, só sobre os métodos que eu uso no aquecimento, no momento em que eu aqueci, eu uso o Anthony Plog, eu uso o James Stemp, e eu uso o James Thompson e o Lois Maes, de vez em quando. Massa. Beleza. Feito isso, feito todo o meu aquecimento, eu vou para o que eu estou precisando. Geralmente, é a articulação. Então, ultimamente, eu estava tentando criar os meus próprios métodos. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito abicolada em negócios de métodos. E a gente não cria. E eu tenho um problema muito grande em relação a isso, com esse negócio de ficar o tempo todo vendo métodos, ou vendo Arban, ou vendo enfim. E aí, claro, pegando os fundamentos desses métodos, como, por exemplo, o Arban, eu faço os meus estudos de articulação. Inicialmente, eu faço escala, por uma questão de extensão. Então, quando eu amplio a minha extensão no dia, claro, eu sempre começo do sol, independentemente do aquecimento ou não. Eu sempre começo do sol, porque é a região mais tranquila por ali. Outros sempre começam do dó, mas isso, para mim, é mais tranquilo começar do sol. E ali eu começo a fazer os meus estudos de escala, tranquilamente, e começo a fazer os estudos de intervalo, de arpejo, todos esses. Então, não tem novidade em relação a isso. E aí, quando tem algum trecho, alguma coisa específica para tocar, se esses métodos não comportam aquilo que eu estou precisando, é o momento que eu crio. Então, eu crio uma relação intervalal, um exercício e escrevo numa lousa. Geralmente, eu estudo muito com lousa perto, então eu escrevo o que eu preciso fazer e toco aquilo ali. Aí, eu vou tocando. E aí, para isso, para isso, para articulação, eu uso muito o Arban. Eu gosto muito de fazer os intervalos e os arpejos do Arban. Para a flexibilidade, agora eu estou falando de flexibilidade, para a flexibilidade eu uso o Collins. Mas, agora, novamente, eu não estou usando tantos métodos assim como Collins, como Collins ou como Arban. Eu estou mais pensando na minha necessidade e criando aquilo ali. Então, eu coloco o metrônomo e aí eu penso em um padrão. A gente sempre pensa em padrões. E aí, eu repito aquele padrão nas sete posições. Ou então, eu mudo. Geralmente, os meus estudos de articulação, eles tanto se aplicam para a flexibilidade e vice-versa. Como a flexibilidade, eu uso para fazer a articulação. Então, se eu estou fazendo um Collins, eu faço ele indo ligado e faço ele voltando estacado. Então, acho que essa questão dos métodos e para que eu usar os métodos, eles são relativos de acordo com o que você está precisando. Se você não tem uma articulação boa no intervalo de série harmônica, então, você vai e estuda, pega um método como o Collins, faz o estudo de flexibilidade com a articulação. E aí, claro, pensando pensando em questão que você falou no viar, pensando nas vogais que você precisa fazer, e esse fluxo de arte. Certo. Aqui, e estudo teórico? Você já está ali. O Sandoval aqui, voltei, estou vendo duas lives. Estudo teórico. Você já está no finalzinho do curso. Certamente, você vai fazer uma monografia ou um TCC. ali, você já tem um assunto, o que você quer falar sobre, tem a ver com trompete, tem a ver com metais ou algo do tipo? No início, ele tinha a ver. Agora, eu não sei até que ponto eu posso... Ele tem a ver com metais, mas somente com trompete, não. E aí, o meu TCC, ele já vai para uma área que não é tão técnica. Inicialmente, eu tinha pensado em propor um método. Meu irmão tinha feito um método melo-harmônico, e aí eu estava pensando em propor um método para trompete. Só que, eu fiquei um pouco cansada dessa questão do método, justamente porque eu acho que já tem uma galera que está contribuindo legal aí em relação aos métodos e tal. E aí, eu não estava afim de ser só mais uma a fazer isso. E aí, eu fui, caminhei mais para um lado da estética filosofia. que foi quando eu propus fazer... Como é que eu posso dizer? Que foi quando eu propus fazer um TCC em cima de impressões, impressões artísticas presentes em banda de música. Então, o que é que acontece? Banda de música, ela é ainda um ambiente... Ela é um ambiente muito infírito. E eu acho que isso enriquece ela. Por quê? Nós, músicos, orientados de banda de música, nós temos uma percepção musical diferente. Diferente, mas não diverte dos outros. E aí, que percepção seria essa? O pessoal, ele vê uma progressão. Então, eles têm um formato e eles identificam esse formato e eles identificam essa progressão. Mas se você for perguntar a eles o que é, eles não vão saber. Muito. Não vão saber. Justamente porque em algumas bandas, pelo menos interior, muito interior, elas não iniciam com um conhecimento teórico antes. E, principal, não adianta nada também você ter uma iniciação teórica, musical antes, se aquilo não vem acompanhado de uma percepção. Claro, a percepção, ela acontece dentro do laboratório que é a banda de música. E aí, percebendo todas essas ideias presentes na experiência das pessoas que vêm do bando de músico, eu pensei em fazer um estudo, um estudo, a princípio, sem base em dados, em que esse estudo, ele iria falar sobre a concepção de belo, já dentro de uma discussão mais filosófica, a concepção de belo dessas pessoas oriundas de banda de músico. E essa concepção de belo seria o quê? como eles julgam a música a partir de todas essas experiências em que eles já vinham dentro. Entende? Existe a percepção, existe a percepção, mas não existe a justificativa daquilo. E aí, isso é curioso, isso é curioso, porque, enfim, é... Isso aqui é um papo bem cabeça mesmo, de parar assim, parar e pensar bastante sobre. Mas, assim, tentando deixar a coisa um pouco mais leve, conta aqui como é que foi a tua experiência lá na Romênia. Como é que foi todo esse preparo para ir? A língua, né? Porque, bom, lá eles falam outra língua, uma língua meio latina e esquisita, né? Cara, eu corri muito, eu corri muito para fazer aquilo ali. Muito documento, muita papelada, que se eu for contar, é uma discussão, é uma conversa chata que toca. E aí, chegando lá, assim, eu não, 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 não tive ninguém lá, então, eu tive que ficar sozinha. Tive uma pessoa que foi comigo até os dois primeiros meses de adaptação, e depois eu fiquei lá só, ficava morando em um quartinho, ao lado da universidade, e aí, a língua lá. Antes, antes, assim, você foi por algum programa da UFCA? Isso. Intercâmbio. Foi um programa de intercâmbio da UFCA vinculado com o curso de música. Esse programa de intercâmbio, ele foi organizado pelo professor Ricardo de Castro Monteiro, que é um professor de música de curso, e aí foi isso. Eu recebi uma bolsa, essa bolsa, ela era do, da Fundação Beto Estuda, ela é localizada em Fortaleza, e aí, eu recebi essa bolsa de 200 euros, se não me engano, 250 euros. Eu declarei baixa renda e tudo isso, e aí, eles me deram essa bolsa. Mesmo que, infelizmente, chegando lá, eu não pude dessa bolsa porque o Banco do Brasil fez o favor de me fazer um problema. Mas, enfim. Peraí, peraí, você passou seis meses lá e não pôde se pagar com a bolsa? Não, eu tive que gastar esse dinheiro todo quando cheguei aqui. Mas, infelizmente, quando eu cheguei lá deu um problema. Isso é uma coisa assim, a pessoa vai para um canto desconhecido com a outra língua e tal e tal. E aí? E aí? Experiência muito louca. Mas, bom, vai contando aí como é que é você, como é que foi o contato com a língua? Então, lá, lá o pessoal é bem desenvolvido, pelo menos a cidade onde eu estava. Ela era uma cidade universitária, cidade de Clube, na boca, ela era uma cidade universitária e lá a maioria do pessoal sabia inglês. isso não significa que eu sabia inglês, então eu tive que aprender inglês também para falar com ele. E o aprendizado legal, que é o aprendizado forçado, você é forçado a aprender. Exatamente, exatamente. E aí, a língua deles lá é o romeno, então é uma língua dele. Mas, enfim, às vezes tinha um ou outro que você ia comprar alguma coisa e não sabia falar, mas você conseguia compreender o que eles tinham para dizer, porque, enfim, a língua latina e você, algumas coisas você consegue pegar. Mas, como ela já é leste e ali, ela fica dentro de um campo misturado com outras línguas mais difíceis e que tem coisa que não rola mesmo. Mas, assim, é um latim, é uma língua latina meio puxada para o italiano ou mais puxada, sei lá, para o grego? Cara, ele é mais, ele tem um sotaque parecido com o do italiano. Às vezes, você escuta que tem um sotaque e tem alguns, ele tem alguns ponemas e um parecido, sabe? Mas, se você for tentar falar o italiano com ele, às vezes, eu tentei com uma falar, mas... Não rola, não rola, é outra coisa. Eu estava para entender algo. E aí, chegando lá, eu passei seis meses lá, e durante esses seis meses eu fiz aulas de história da música, fiz de pedagogia, fiz de regência, regência de foro, e também grupo de câmara e as aulas com o professor de trompete. As minhas aulas com o professor de trompete foi uma saga, porque as aulas de instrumento elas são pagas. E aí, eu não tinha dinheiro. E o que que eu fiz é vendo ele pelo cansaço. Foi tentando. Isso, eu fui lá, falei com ele, e aí ele me disse o seguinte, olha, eu não sei como é o trâmite, questão de pagamento, e tal, 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 mas eu vou falar com a menina, que é responsável por isso, e aí, e aí a gente vê se eu consigo, senão eu lhe dou a aula escondida. Aí ele pegou e foi lá, passou um tempo, passou um mês, sem falar comigo, sem vir atrás de mim, aí eu disse, esse cara está me enrolando. Aí eu fui lá de novo. Aí ele disse, olha, eu já falei com a moça, eu já falei com todo mundo que o seu pediu, e nada até agora. Aí ele disse, não, pois tá bom, pois faço o seguinte, venha na quinta-feira tocar para mim. Aí eu disse, tá bom. Aí, chegando, chegando na quinta-feira, eu fui, aí toquei para ele, toquei uma peça brasileira, ele não, como ele não conhecia, ele disse, bom, eu não sei falar sobre essa peça aí não, porque você escolheu uma peça que eu não conheço. Mas, que legal, que legal, aí falou, elogiou e tal, e disse assim, pois tá bom, vamos ficar tendo aula uma vez por semana. Mas você não diga a moça da contabilidade, porque essa moça da contabilidade era a que cuidava dos meus processos de vício. Sei. Porque eu entrei no país sem vício. E aí eu não podia contar para ela. Aí beleza. peraí, você fez o intercâmbio sem vista. Isso. Eu entrei na testina e cheguei lá, eu tive que ir para a Hungria. Caralho, isso é uma saga, cara, isso aí, isso é uma saga, isso aí. passei uma semana na Hungria tentando tirar esse visto. Aí tirei, aí voltei. Aí foi isso. Aí fiquei fazendo essas aulas com o professor Fantástico e me acolheu bastante. Em nenhum momento ele me subestimou, enfim, qualquer coisa assim. E aí foi quando eu pedi a ele para que ele me desse aula de pico. e pico. Mas assim, por que pico? Porque eu acho o pico, o pico dá uma sensação muito gostosa de tocar. Eu sou muito desses negócios, sabe? Ó, o Trampetindó, ele me dá uma sensação muito boa de tocar. E aí ele me dá uma, ele me deixa confortável. O pico também me deixava confortável. Incrivelmente, vários professores chegaram para mim e disseram, mas o pico é chato, não sei o que. Mas eu disse, rapaz, esse negócio é tão bom. Por que que eu não vou? Aí eu comecei a tocar, comecei a fazer os estudos. Teve até uma vez que eu estava tendo aula com ele e ele chegou e disse assim, rapaz, nós estamos há duas horas aqui e você ainda não cansou. Aí, porque ele disse, né, por conta do bocal também, que era muito pequenininho o bocal dele. e era tipo um bocal compartilhado, sabe? Ele colocava lá os instrumentos dele na sala e a galera ia lá e a galera ia lá e chupava. É, em tempo de corona isso não é recomendado. Em tempo de corona isso não pode acontecer. aí foi assim. Tem quanto tempo que você fez esse intercâmbio? Foram seis meses. Tem quanto tempo? Tem quanto tempo isso? Ah, faz... Ah, vai fazer um ano e meio, dois anos de aula. É, que você passou por essa experiência. É, mas passar por essa experiência é quase como uma tatuagem que você faz, né? Permanente ali. É, foi massa. Você fica, ganha bom, um conhecimento bom com as boas experiências e até com as más experiências também, né? Ah, mas assim... Levei muito chamada lá. Mas assim, me conta como era a sua rotina de estudos durante esse intercâmbio, assim, o que você fazia durante o dia? Se lá, oito horas, você ia para uma aula X e ia para o A. Então, lá, era muito diferente. Então, eu tive que me adaptar aos horários diferentes lá. Por exemplo, eles têm aula de, às vezes, de meio-dia. Meio-dia a duas horas. E de duas às quatro. E aí, eu ficava, quando eu vi aquele horário a primeira vez, eu disse, que hora eu vou ter para almoçar? Aí, por exemplo, às vezes, as aulas deles começavam dez horas e terminavam quatro. Às vezes, tinha umas que já começavam oito e terminava dez. Aí, você não tinha mais nada. era o dia todo de instrumento. Lá, foi um dos momentos em que eu tive mais tempo e sossego para estudar o instrumento. porque foi um tempo em que a minha única função na minha vida era estudar. Então, aqui, diferente de quando você está em casa, que você tem que, enfim, e tem esse auxílio emergencial e tem tudo. Mas... se bem que essa época de Corona agora é a época que eu vou para estudar também, estudar, trabalhar. Mas, assim, em casa, a pessoa talvez, a rotina da casa, a rotina de estudo, a rotina de trabalho, a rotina de aula na faculdade, a aula que vai dar ali, não sei o quê, vai tocar numa giga e pular. Então, essa rotina acaba quebrando tudo. Mas, lá, você estava dedicada apenas ao estudo. Tinha que estudar e a sua única obrigação é estudar e tentar falar romano. Isso. E lá, era, ou era, estudando, era resolvendo esse problema, esse problema burocrático. Porque, como eu era bautista, então, toda vida eu tinha que relatar uma coisa por semana e colocar como o portfólio do mês, por exemplo. Certo. E aí, eu tinha que correr atrás dos grupos para tocar e tal, para mostrar que está funcionando e tal. E aí, eu tinha as minhas aulas de história durante, eram duas aulas, duas ou eram quatro aulas na semana. As aulas todas eram em inglês. Eu só tinha uma aula em romano, que era a aula de regência. Como era uma aula muito gestual, eu conseguia compreender o que ela estava querendo dizer. Quando não, ou ela me dava uns gatos, ela falava inglês muito por obrigação. Mas, como a maioria dos alunos eram romanos, aí, lá, como é que funciona? Você tem uma turma inicial de língua inglesa. E aí, você tem seguido a turma de romano. Porque eu acredito que eles pensam assim, olha, depois de dois anos, se essa pessoa já não estiver falando romano, pode mandar embora. Porque o curso tem que seguir. Não, estou brincando, eu estou só subponto. E aí, lá, eu tinha aulas de inglês também, com a professora de lá. Eles davam esse curso na academia. E também tinha aulas de italiano lá. Deixa eu ver. Aí, tinha as aulas de prática pedagógica, tinha as aulas de crianças também, de prática de repertório, repertório pedagógico, que eram as musiquinhas mais infantis. E a gente já fazia seminários mais... Eram bem dinâmicas as aulas. E aí, fora esse tempo, era na biblioteca pesquisando, porque, enfim, como eu não estava ainda familiarizada com a língua e com a rapidez de ter que pegar tudo aquilo ali tão rápido, o resto do tempo era todo indo na biblioteca ou então lá em cima estudando instrumentos. Era uma escola bem grande e aí os metais ficam lá em cima, porque o pessoal... Tinha salinhas individuais de estudo, né? Tinha individual, não. Era compartilhada uma sala muito pequena, mas... É engraçado, é uma academia muito grande, mas ela é um formato muito antigo. Então, tipo, tem elevador, é tudo escada, tudo, tudo, tudo escada. São cinco, seis andadas escadas. E aí, os trompetes eram no último andar. e aí? É bom que já vai treinando um pouco da respiração, né? Pois é. Sobre as escadas. Pois é. Aí era uma salinha pequenininha com 20 trompetistas para caber dentro. Às vezes, não tinha muito. Não iam todos, mas quando ia, era 20 trompetistas e tudo homem. E tudo estudando coisas diferentes. Como? E tudo estudando coisas diferentes. Sim. Sim. Aí teve uma vez que eu fui audaciosa e fui e chamei um colega para estudar junto. Eles, inicialmente, eles tinham um pouco de medo de mim, eu não sei porquê. Já tinha passado antes de mim, acho que uma trompetista, uma trompetista mulher, mas acho que eles não pegaram esse tempo, eles só conheceram ela. E aí sempre era um desconforto, isso sempre era um desconforto, chegar na sala, às vezes, tinham oito rapazes, você dizia, opa, opa, e eles olhavam assim, poxa, quem é? Entendeu? Esse tipo de coisa. Vem lá, não sei de onde. E aí teve uma vez até que eu tive uma conversa com um, eu perguntei se eles tinham medo de mim, qual era o problema, e aí ele disse, não, esse besteira, os meninos são assim, termos, não sei o que, eu disse, tá bom. Enfim, também eu engrossei, eu engrossei logo para o lado dele, também não tinha mais conversa com ninguém, aí fiquei só com três amigos, dois lá, mas o professor sempre muito gentil, sempre muito gentil. E aí eu tocava no grupo de câmeras, lá, que era uma disciplina, e aí tinha um professor, tinha um professor lá que avaliava todos os ensaios. Então, eram ensaios com o professor lá do lado, dizendo o que cada instrumento tinha que, que era um negócio bem puxado. Certo, uma dúvida, assim, a tua experiência nesse intercâmbio, assim, o que tu fez, foi aproveitado para o teu curso de licenciatura, ou, assim, foi só com coisa extracurricular? Então, algumas foram. Algumas foram. Como, por exemplo, a do grupo de câmeras. Mas como, apesar, mesmo o PPC, as propostas de disciplina, elas sendo parecidas, tinha muita coisa que, ou eu já tinha feito por aqui, ou que não se adequava de jeito nenhum. a de câmeras deu certo. Eu consegui, eu consegui aproveitar em, em, prática em grupo. Aqui, prática de conjunto. Mas, por exemplo, como a gente não tem habilitação no instrumento, então, eu não pude aproveitar o semestre com o professor, o tempo com o professor que não pede. E também, eu já tinha feito aqui. Mas, assim, independentemente disso, uma metodologia totalmente diferente. Outra coisa. E a experiência, e a experiência fica, né? Fica a tatuagem que você ganha e que fica o resto da vida, né? E aí, eu me aprendi também em uma casa de cultura, casa de cultura brasileira, não me lembro direito de nome, e ela era organizada por um romano que falava português, que aprendeu a falar português. Legal. E aí, eu fui, me apresentei, toquei um chorinho lá. Foi, isso é bem legal. Mas, ele falava português brasileiro ou português lusitano? Português brasileiro. Brasileiro. Ah, legal. Eu ia pedir aqui, né? Mas, se, sei lá, você não se sentir confortável de falar, você não precisa responder. Eu ia te perguntar uma experiência muito boa que você teve por lá, que, bom, isso aqui valeu, valeu a pena de ter vindo para a Romênia. E uma experiência muito ruim que você, poxa vida, por que que eu vim? Beleza. A experiência muito ruim com certeza foi ter ido sem vindo. E não ter tido um bom um bom direcionamento em questões burocráticas. Eu tive muito, muito problema burocrático. E isso fez com que eu dissesse bem mais nunca. Mas, se rolasse, se rolasse daqui um tempinho, você queria ir também. Se eu dissesse agora, olha, eu tenho uma passagem para você. Então, tem que ser lá de fora. Legal. E uma muito boa, cara, que você olha assim, poxa vida, eu fui para a Romênia e fiz isso. Que massa, que massa. Cara, uma muito boa, eu realmente foram, foram muitas. Teve, eu tenho uma questão muito forte com a amizade. Eu fiz uma grande amiga lá. Também, os professores que eu tive tornaram um momento melhor ainda. Mas, e eu tenha... pronto. Isso precisa ser relacionado ao meu acadêmico, não? Não, não, tanto faz. Uma das sensações maravilhosas que eu tive lá foi ter encontrado o cuscuz. Cuscuz? mas, em seguida, eu tive uma muito triste que foi descobrir que o cuscuz deles é pastoso. Mas, enfim, fora isso, fora isso, essa foi uma coisa muito engraçada. Mas, cara, eu diria que foi ter ido para a Romênia. Foi ter ido para a Romênia. Foi o meu momento, é um momento inesquecível. Às vezes, eu me pego triste, lembrando, com saudade de voltar para o pessoal e tal. Mas, foi ter ido para lá, foi ter passado, percorrido tudo aquilo, os medos durante a viagem, tudo isso fez sentir esse momento possível. Mágico, mágico. Agora, planos futuros. O que é que você pensa para o futuro? Vou me informar aqui, defendi a minha monografia, passei, estou com papel aqui e agora? Qual o caminho eu vou seguir? Eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida e, justamente, essa dúvida está relacionada à minha questão que eu falei antes do TCC, que é... Antes era o método, agora é uma parte mais da estética e, enfim, dessas coisas, de música junto. Eu confesso que eu estou em dúvida em relação a esses dois. Agora, os planos é terminar esse curso, viver, sair da UFTA, arrumar um trabalho e, durante esse processo, eu ir procurando um mestrado fora. Eu queria um mestrado fora. E já estou começando os meus estudos para isso. Estou pensando seriamente se eu vou querer ir para um mestrado no instrumento fora ou um mestrado nessa outra área. Então, os planos, os planos, por enquanto, por enquanto, são esses. certos, certo. Massa, massa. Tudo isso, né? Bom, certamente aqui o pessoal está querendo ver a rotina, a rotina mesmo, a sua rotina de estudos no trompete, tocando. Tocando? Para mim tocar alguma coisa? Não, assim, para você mostrar, demonstrar. Olha, eu faço isso, pá, 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 eu faço aquilo no trompete. E, se puder dar uma palinha também, dá uma palinha que todo mundo quer. Todo mundo... Acho que Juliana... Bom, como eu tinha dito, eu faço no aquecimento o Antônio Pog. Geralmente, eu gosto muito e vou fazer um dos sistemas dele, tá bom? Certo. Pronto. Esses são os aquecimentos. E aí, eu passo nas sete posições. Quando não, quando eu não estou no Antônio Pog, eu faço o Thompson. O Thompson é o Buzzing. Eu não... Eu geralmente eu não demoro muito no Buzzing. Eu faço uns dez minutos. Porque teve uma época em que eu fui tentar fazer, eu não tive muito direcionamento em relação a isso e eu comecei a achar que estava dando algum problema. mais... E aí, eu faço com os playbacks, play along, eu faço... E isso eu também faço nas minhas sete posições. Às vezes, eu intercalo entre ou o Thompson ou só fluxo de A. Então, eu penso na nota, por exemplo, eu posso até reproduzir esse do Anthony Pog, é só que em fluxo de A. Então, uma vez vibração, uma vez fluxo de A, uma vez instrumento. Então... E aí, fluxo de A agora? E aí? E aí? E aí, esse geralmente é o meu aquecimento. Quando não, são as escalas. Então, eu faço aquelas escalas normais do Arban. Ou então, eu faço os arpejos, os intervalos, tudo isso. Massa, massa, massa. Tem mais alguma coisa? Não, não. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. É só o pessoal aqui mandando um tchauzinho. Né? Acenando, né? Massa. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui. Enquanto isso, enquanto procura alguma coisa aí pra gente? Tá. Eu vou tocar um chorinho. Pronto. E aí, eu que o pessoal gosta. Atualmente, tá bem chorão aqui. eu vou tocar. Eu vou tocar. É. É. E é isso E por que o pessoal não chama essa menina Mas, rapaz, essa menina Toca muito, rapaz Tem que tocar direto Em banda baile, direto, estourada Eu ouvi uma galera De trompete Não, trompete não Tril de metais, saxofone Trompete, trombone Tocando Uma banda só de mulheres Agora eu não me lembro o nome da banda Era uma banda, um conjunto É um conjunto Guitarra, baixo, bateria, cantores E o tril de metais Em Fortaleza Agora eu não me lembro o nome da banda Era uma banda só de mulheres Cantor, mulher A galera tá forte aí Eu achei super fantástico A gente tava tentando trazer essa proposta Pra cá Mas enfim, planos futuros Eu até tô abrindo a bocona Que não era pra dizer Que ainda Ainda tá em conserto Mas essa quarentena Infelizmente É, anda Massa, massa E é isso Justamente por conta dessa ideia De tentar mostrar o trabalho das meninas Porque tem muita menina Massa Que tem um trabalho legal na UFCA Mas infelizmente Por conta de Por conta dessas questões de reconhecimento Que a gente tem que Estar dentro disso Elas não são Acabam não sendo reconhecidas Uma pergunta aqui Específica Aqui de Graziane Graziane Moraes Pra que serve O exercício de fluxo de ar? Então Ó, Dani acabou de dizer Conheço o samba delas Em Fortaleza Ah, pronto Eu acho que é Eu acho que é isso aí Então A questão do fluxo de ar Seria Como é que eu posso dizer? Seria essa continuidade Essa continuidade do ar Né? Então Você precisa Você precisa ter precisão Dentro de um trecho Ou enfim Numa escala Ou qualquer coisa assim E aí Você respira bem Né? E você tenta manter Essa coluna de ar Sem que ela Acabe fazendo aquele Esprém Ou esprocando Alguma coisa Né? E isso faz com que você Mantenha uma coluna de ar Contínua Dentro desse trecho Ou nessa escala Então Quando você Comprime esse ar Isso vai acabar Sendo reproduzido No seu som A partir do momento Em que ele vai fazer Ah E você não vai Você não vai conseguir Concluir o trecho Por conta de falta De estudo de frutos de ar Então Um método Em que eu estudo muito Essas questões de frutos de ar É justamente O James Stemp Que é Esse daqui Para esse exercício Se você não Não fizer um estudo De fluxo de ar De um ar contínuo Pensar nesse ar Pensar em uma centralidade Do bocal também Você não vai conseguir Terminar o trecho Você vai cortar Eu sei As coluna de ar E aí Isso Isso é o Clark Acabei que Confundir os dois Eu ia dizer Aqui A gente só tem 20 segundos Mais de live Eu queria propor Da gente Eu vou encerrar aqui E a gente volta Para terminar o papo Para não cortar As coisas no meio Isso A gente só tem 10 segundos Tá Tá bom Eu vou encerrar aqui Sim Pronto Pode continuar Eu tinha confundido Isso Quando eu toquei Eu toquei o Clark Eu tinha confundido os métodos Não foi o James Stemp Sim Pode continuar É Deixa eu ver aqui Agora o pessoal Tá entrando de novo Era massa Se o Instagram Pudesse Passar mais tempo Porque é muito chato Ele tá Na parte massa Agora ela tocando Os exemplos E o negócio Me dá um aviso Em 20 segundos E ele também era Para avisar mais tempo Ele vem avisando Só com 20 segundos Massa O pessoal tá entrando Vamos ver aqui Quem tiver pergunta Vai enviando pergunta Aqui para a Tereza Tinha uma pergunta Que eu tinha Que eu me lembro Que foi na outra Que é Agora eu não me lembro Quem perguntou Quanto tempo Dura uma aula sua Nessa escola Que você tá trabalhando Ah sim Eu ouvi essa pergunta Então Ela perguntou também Como eu divido As aulas Se não me engano Foi O tempo de aula Como Como geralmente Ele tem um tempo De estágio Então ele tem Uma hora e meia De trabalho Quando a banda É em conjunto Então ela vai Até duas horas Por aí No máximo E aí Os momentos Eles estão divididos Em Anteriormente Quando eu tinha Apoio de um amigo De um amigo Trombonista E de uma professora De teoria A gente dividia Em olha Uma pessoa Dar as aulas De teoria No contraturno Outra daria Aula No Trombone Também No contraturno E eu também Nesse momento Então eu estou tendo Que dar as aulas Com todo mundo Junto E aí É por volta É por volta Dessa 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 horário Certo É Aqui estão pedindo Para você comentar Sobre o seu O bocal Que você está Utilizando Aí Agora Deixa Uma pergunta Minha Eu sou Trombonista E Eu tenho Alguns amigos Trompetistas Eu quero O que Que tem Assim Os caras Falam muito Em bocal Trompete No trombone Também falam Mas assim É muito Muito pouco Em relação A trompete Eu tenho Amigos Que tem Cinco Bocais No case E os caras Ficam falando Eu estou Com um bocal De cima Eu tenho Um bocal Rosqueado Não sei Então É Tem tempos Em que eu gosto Bastante De conversar Sobre isso Mas o que não Era O que não Está no Tempo de agora Mas antes Antes eu Conversei Bastante Sobre isso Mas hoje Eu sou Sou muito Relativa Em relação A isso Acho que É questão De conforto Assim como Eu gosto Do trompeto Para fazer isso São questões Totalmente Relativas E sim Os trompetistas Você vai No evento De trompete É toda Vida A mesma coisa Isso Dá um abuso Dá um abuso A gente Em outros Em outros grupos De trompete Geralmente É uma das coisas Que a gente Diz Mas rapaz Tem ódio De chegar Num lugar E conhecer Uma pessoa Que só sabe Conversar de bocal Você fica Você fica Meio agoniado Mas Enquadamente Você pode Simplesmente Dizer Olha Relaxa aí Se você gosta Então tá bom Cara Não tem problema Mas O pessoal Insiste Em tocar Nesta Nesta tecla E que também Não Não se torna Uma coisa Chata Se você Tiver ali Testando Os vocais Coisa bem Legalzinha Mas enfim O meu vocal Ele é Um B4S Da Monete Legal Você usa Para os dois Para os dois Trompetes Infelizmente Agora sim Aí faz com que Algumas notas No meu dó Eles sejam baixos Porque ele Ele também Tem o diâmetro Muito Muito grande Mas Ele ao mesmo tempo Em que ele me dá Um som escuro Em um grupo De câmera Ele também Me dá Um som Mais popular Em um momento Em que eu quiser Tocar um chorinho Alguma coisa E eu Insiste nele Ele dá uma swingada Legal Mas Sim O meu Trompete Ele é esse daqui Ele é um bar CR200 Ele é intermediário E já faz um tempinho Que eu estou com ele Já faz uns três anos Que eu estou com ele Ele viajou? Ele viajou O vocal O trompeto Viajou E o Indó O Indó Eu comprei Quando eu voltei Na Romênia Justamente Com o dinheiro Que eu não tinha gasto lá Isso que eu ia perguntar Que se você Conseguiu adquirir Alguma coisa Alguma lembrança De trabalho Que você Por lá Sei lá Um bocal Ou sei lá Alguma coisa assim Não Por lá O trompete Não foi lá Foi aqui Foi no Rio de Janeiro Mas eu adquirei Um Um óleo Um óleo Mas o óleo acaba E você vai ficar Só olhando A cara Pois é Tem umas lojas De instrumentos lá Bem massa E aí eu estou Tocando com esse Bemol O meu Indó Ele é um Estonde Forte Certo E aí Estou adorando Tocar com ele Mas infelizmente Ele está dando Alguns probleminhas Na válvula Mas É isso Tem uma pergunta Aqui bem extensa Deixa eu ver Ah Sobre a torneira Sim É uma Uma técnica Para você Para você estudar Fluxo de ar Porque Ah Ele deu o exemplo O exemplo De uma torneira aberta Você tem uma torneira aberta E aí você tem Uma água corrente Nessa torneira E essa água Ela pode ter Uma analogia Ao fluxo de ar Então a partir do momento Em que você corta Essa água Você perde o fluxo da água Certo É É um pouco parecido Com a ideia Do fluxo Deixa eu ver Se tem mais perguntas Aqui Não Aqui tem muito Trompetista Pelo menos A galera que eu conheço Que é trompetista Eu sei que está aqui E aí galera Trompetista A galera do trompete Ah Pois é Eu ia comentar Eu Aqui o Lá Estou acompanhando As suas As suas lives Lá no Trompetistas Brasileiras Então como é que Assim Como é que foi Você conheceu Eu vi que você Foi uma das entrevistadas Mas ficou essa dúvida Se você Já participava Do projeto Ou se você Foi Inserida Agora No projeto Eu sou amiga Da Fidelizadora da Página E a Evelyn Você foi Naquele Num evento Que teve De trompete Jazz Sim Não Não fui Justamente É muito longe Daqui né Mas eu fui Para a ABT Para os encontros De metais Na Paraíba No Rio Grande do Norte Ah legal Mas No Jazz Festival Ainda não fui Mas eu quis muito Ir conhecer o James Morton Que ele se apresentou lá Ele é poderoso É o poderoso Que toca trombone também né É pô Então eu ri Em uma entrevista Que ele deu Que ele começou A tocar trompete Com oito Trombone com nove E sax com dez Eu vi É isso gente Tem um vídeo Que circula aí Eu acho que é no canal dele né Que é uma big band Só dele É É É tipo assim Olha quem é o nosso Arranjador James Morton Quem é o nosso Trombonista solista James Morton E o nosso trombonista James Morton Massa Outra coisa também Que eu queria perguntar Se você Foi para outros Encontros Aqui no No Brasil Assim Festivais Aqui no Ceará Tem o Aquele Eleazar Carvalho né Chegou aí Algum deles Nunca fui Antes Eu só vivia Na barra Na barra do irmão né Porque Todas essas questões A família ficava com medo De ir para festival E tal Eu sei Mas depois Eu comecei a ir Para Fui para o festival daqui Santano de Cariri Que é pertinho Que é o Santo Do Filho Aquele foi o primeiro Era bem novinha Mas depois Eu fui para A BT em Natal Fui para os Encontros de Metais Que tinha Então pessoa Fui para A BT E Se eu não me engano Esses foram os maiores Foram os maiores Que eu fiz E teve os Na outra cidade Que eu Organizei Algumas vezes Com o pessoal Auxiliei É uma ideia do professor Rodrigo Que é um professor Nosso lá De infinito E Sim Só Concluindo o negócio Das trompetistas Eu sou Eu fui Ao Rio de Janeiro Já conhecia Evelyn Já conhecia O trabalho dela É uma pessoa fantástica E aí Foi ela Quem idealizou E aí Ela veio e me falou Da ideia das lives Durante esse período De quarentena Quando ela me falou isso Eu sugeri Algumas coisas Algumas Questões de divulgação E tudo e tal E E aí Foi Começou Eu e ela organizando Depois ela chamou Depois se eu não me engano Ela chamou a Dani Para organizar as coisas Com ela E aí hoje Somos nós três Na organização Com A ajuda da Andressa Para fazer os cartazes E da Rafa Com questão de logo E tudo isso E E é isso A página Começou só com ela Já esse movimento Todo A gente Está junto É uma coisa Super interessante Assim Super É É um movimento Muito legal Esse movimento Assim De mais representatividade Na música Pelas mulheres Porque assim Por exemplo Trombone Antes assim Eu via poucas Trombone Eu via falar De poucas Trombonistas Mulheres E Ultimamente Eu estou Vendo Acompanhando Alguns perfis De trombonistas Mulheres Trompetistas Também Eu já vi Algumas Mas É É É Dentro da minha Roda De convívio Eram poucas Mas hoje Hoje já são bem mais E tudo isso Esse movimento Do perfil Lá Das trompetistas Brasileiras É uma coisa legal Que até incentiva As pessoas A gostarem Do trompete E não Ter só Essa visão Masculina Do músico É Questão de referências Também Tem trabalhos De trompetistas De renome Já Que não São conhecidos Por trompetistas Mulheres Daqui Então A gente Sempre foca Nessa É Foca nesse pessoal E acaba Acaba esquecendo As referências Mulheres É muito comum Você encontra Você vai entrevistar As meninas E aí Tu teve referência Mulher Quando tu começou Não Ou então Se teve Alessão Balson Só Coisa que tem Muitas hoje Tem Tem muitas Que começaram Então é muito Ainda é muito Pequeno Essa A visão Do pessoal Em relação A isso Tá sendo Bom Até pras meninas Também Verem mais O trabalho Umas das outras Incentivar Divulgar Mais o trabalho Delas É Massa Tem uma pergunta Aqui do Samuel Terce Qual exercício Indicas Para trabalhar A extensão Cara Eu uso Lois Magic Ou então De escala Acho que Qualquer exercício De escala Ele vai lhe ajudar A isso Mas Eu gosto Do Lois Magic Porque Ele Ele É Ele é Ele é Confortável Eu acho Ele confortável Pode aí Dar uma Demonstrada Posso O pessoal Aqui Adora Adora Alguém Tocando Mesmo Siqueira Online Siqueira É amanhã E aí Eu vou Seguindo É sempre Com a ideia De arpejos E de rindo Aí Boto o metrônomo E vou fazendo Esses estudos Você recomenda Estudar Com o metrônomo As vezes sim As vezes não As vezes ajuda As vezes atrapalha Eu não gosto Do estudo De metrônomo Em grupo Acho isso Extremamente bizarro Mas quando Eu estou sozinha Eu gosto Eu acho interessante Josué Aqui Josué Jesus Como resolver O som Falhando Que tipo De exercício Posso fazer Para resolver Isso Depende Primeiro você tem Que perceber Por que Que o seu som Está assim É algum problema De cantar É algum problema De embocadura É um problema De fluxo de ar E aí Quando você Encontrar O porquê Que o seu som Não está Como você quer Aí você Procura Os exercícios Adequados É Eu Geralmente Quando o meu som Está assim Ou é questão De cansaço Ou é que faz É Ou questões De fluxo de ar Que eu não venho Estudando com frequência Mas Fora isso Isso Em outra situação Pode ser questões De histonia Não sei É Não gosto muito De falar essa palavra De histonia Porque as vezes Cria miolo Na cabeça das pessoas Mas as vezes É problema Com a embocadura Também Com exercícios Que você não está É que você Não se encontrou Nele Também Mas assim As vezes Assim Principalmente quem está começando É um pouco difícil É Ter a consciência Do que A pessoa De fato precisa Ou Ou se a pessoa Está com um problema É difícil Ela ter consciência De Qual é o problema E de como resolver Esse problema Isso Se você não tem Uma pessoa Que lhe diga isso Eu sugiro você Estar em frente Do espelho Avaliar De todas as formas Gravar Tocando E aí Se você perceber Que está tendo Alguma tremedeira Que está tendo Algum problema Assim Ou que o seu colunan A sua posição Sua postura Não está adequada Aí Sim Você vai Olha É isso daqui Quando você tiver Saber o que é Aí você vai E experimenta Ninguém aqui Já nasceu Sabendo também O que tinha que fazer Quando estava tudo Dando errado Não Então Tive problemas Com o buzzing Eu tive que dar Meus pulos Eu gravei Eu vi Estava tremendo Estava fazendo Alguma coisa Então o que eu tenho Que fazer Parar de estudar isso Ou então Em pesquisar Uma galera Que explica isso Bem direitinho Mas essas questões Dos métodos Do que se adequa Para você Tem muita gente Que elas Já lhe dão Métodos Horrores de métodos Para você estudar Mas Sem você ter Foco nenhum Então Primeiro Foco O que você quer fazer É isso que você quer É isso que você quer Aí você vai procurar Vai traçando Os seus objetivos E estudar como professor Também ajuda muito Nesse sentido Ter alguém Que oriente Você não tem condições Tem muitos canais Aí Claro Sempre vai ter coisa ruim No meio de tudo isso Mas tem muitos canais Aí De professores Bom Segue a galera Que está fazendo o vídeo Falando sobre isso aí E é isso aí Esse momento Esse momento Agora A gente já passou Mais de um mês Certamente Aqui no Ceará Vai passar Sei lá Mais umas Duas ou três semanas É Mas Eu sou de Pindoratama Ali Que é Zona metropolitana De Fortaleza Então Certamente Esse é o momento Das pessoas Estudarem Esse é o momento Que você Quem está em casa Quem pode levar o instrumento Para casa Quem tem o instrumento Em casa Vai estudar Que o Austin Também Teve um Rapaz Que veio me perguntar Umas dicas No privado Sobre bocais Aí eu já Já pensei Meu Deus Mais uma vez Bocal E aí Eu disse assim Olha Você me compromete Me pedindo Questões E referências De vocal Quando não se tem Um foco Para aqui Então Eu perguntei Qual tipo de grupo Você está querendo tocar E qual tipo de som Você quer São decisões São decisões Delicadas São propostas Totalmente diferentes E que Olha Não é o bocal Que vai te dar isso Ele vai te ajudar Claro Porque A gente não pode Também desconsiderar Que o bocal Ele é uma coisa física E que muda sim De acordo com o matão E todas essas coisas Mas Todas essas questões Elas são relativas De acordo Mais uma vez De acordo Com a sua A sua ideia A sua objetiva Massa 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 Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma Pergunta aqui De alguém Boa noite O Austin O Austin Vai estar na live De amanhã Galera Na live de amanhã Puxa Mariana Deixa eu ver aqui Aqui mais Se tem pergunta Que ficou para trás Aqui Qual exercício Aqui Rádio de extensão Já falou Eu encontrei um jeito De salvar a live E colocar ela no youtube Eu farei isso E coloque ela aí No canal do portal O Austin aqui Só dando parabéns A você Obrigada O Austin aí É mais ou menos Perto daí É de Jucás E a Copiara E a região ali Mais ou menos Perto Ele eu acho Que teve Nesse festival Do Santa Cecília Eu acho Que ele teve lá Teve por lá Deixa eu ver aqui Aí uma pessoa Fala O bicho Raula Lá para baixo De novo Eu perdo A pergunta Que eu estava Olhando aqui O som falhando Já respondeu Aqui Aquela comparação Com a torneira Eu acho Que já foi Também Legal Legal Ele Ele estava lá O Austin estava comentando aqui Que esteve nesse workshop É Estava lá Massa Eu só não me lembro Se foi num workshop Separado Do evento Ou se foi no evento É Tem uma pergunta aqui É Como eu faço Para traçar Uma rotina boa A rotina diária Aqui o Thiago O Thiago Está perguntando Primeiro você avalia O seu tempo de estudo O seu tempo O seu tempo hábil Que você pode dedicar Aquele momento Para fazer aquilo E aí A partir daquele tempo Que você tem Aí você pensa Nas etapas De aquecimento Técnico E repertório Como eu tinha falado Anteriormente Se já tiver proposta Se já tiver proposta De método Faz a rotina De acordo Com esses métodos Não cria Os seus próprios métodos E aí Aplica tudo isso Ao repertório Ou Se estiver Pega o repertório Pensa naquilo Que tem que ser melhorado E aí Coloca a técnica Em cima Daquela Daquela ideia E aí Eu acho Acho que são Esses três Acho que a divisão Do estudo Tem que acontecer Nesses três momentos Aquecimento Técnica E o repertório E aí Isso pode ser De aquecimento De 50 minutos Isso depende De como O seu corpo Vai reagir Tem muita gente Que aquece Durante a hora Então você tem Que ir se estudando Tem que ir praticando E vendo o que Que adequa para você Legal Uma dúvida Que aqui O pessoal pergunta Não só No perfil Em outras lives Também Fazem essa pergunta Como conciliar Estudos práticos Com estudos teóricos O que você Deve dar Mais importância Como assim Estudos práticos Teóricos Eu acho Eu acho que Essa pergunta É no sentido De estudos Ali Harmonia Improvisação Tudo Mas tudo Teoria Teoria disso E estudos Práticos No instrumento Eu acho Que quem perguntou Isso foi alguém Lá na Alguém Que faz faculdade Agora não me lembro Da pessoa Eu acho Que essa Essa rotina Seja De estudos técnicos Do estudo prático Ela tem que acontecer Da mesma forma Que a outra Então Nesse momento Eu estou estudando Harmonia Mas eu estou estudando Harmonia Aplicada A improvisação Então isso acontece Dentro Do estudo prático E Se acompanhamento Eu faço No meu estudo técnico Digamos assim Então Isso depende Meu irmão Ele faz Um momento Ele tem mais momentos Técnicos Do que práticos Muitas das vezes Mas que isso não impede Impressionantemente Não impede Na questão de prática Do instrumento Então Acho que isso depende Se a pessoa quer ir Para um lado mais De arranjador De compositor De improvisador Depende Se você quer ir Mais para um lado Mais de instrumentista Mais de instrumentista Lógico que a prática Ela vai predominar Então É isso Nossa Agora Como eu concilio isso Como eu concilio isso É Começo do dia Estudando Parte técnica E depois Eu aplico isso Ao instrumento Tem um horário legal Para estudar Assim Que você imagina Assim Um horário legal Dentro Dentro Da sua rotina Para estudar Um horário ideal A noite A noite Porque de manhã Ou se eu estiver Na faculdade Pela manhã A tarde Geralmente Eu estou Mais cansada Mas isso Na universidade Como curso integral Ele varia muito Então Às vezes Eu chego de manhã Estou mais cansada No aula Mas à noite Sempre É uma das Primeiras opções Para estudar O instrumento Para fazer esses outros Estudos É durante Tarde De manhã Você tem surdina Para estudar Assim Para não Sei lá Incomodar Ou sei lá A vizinhança Não se incomoda Com a coisa Tenho Tenho surdina Tenho surdina Mas é porque Às vezes Eu me incomodo Com a Zoada que eles Me dão Entendeu Eu sei Massa Massa Bom Às vezes Atrapalha No momento De estudo Isso me incomoda Certo Aí já ia dizer Que a gente já está Meio que se encaminhando Já está aqui Oficialmente Quase uma hora e vinte e seis Deixa aqui uma mensagem Para o pessoal Que está de quarentena Está isolado Devem estar Bastante Entediados Já assistiram Todos os filmes Da Netflix Mas não pegaram Trompete Para estudar Deixa uma mensagem Legal para eles Então Eu acho A minha mensagem É Aproveitem Esse tempo Para divulgar O trabalho De vocês Principalmente Quem Quem não tem Uma rede social Quem passa a vida Toda se frustrando Com questões De reconhecimento E por isso Então Tira um tempo Para aprender A mexer Nesses aplicativos Nessas coisas De divulgação Divulgue O seu trabalho Aproveite esse tempo Para estudar mais Para conhecer mais Mais instrumentistas E músicos É importante também E outra Estude o seu instrumento Mas Estude o seu instrumento De um modo Em que você consiga Também falar Sobre outra coisa Porque só falar De trompete Tanta Só falar De instrumento Tanto Então é importante Que você tenha Outra É importante Que você tenha Outra coisa Nessa cabeça Não estou falando Só em questão De ócio criativo Mas estou falando Em questão De posição política Estou falando Em questão De todos Estes que estão acontecendo Então Não se feche Para o mundo Do instrumento Somente É importante Que você faça Música Com ele E é importante Que você faça É importante Que você também Tenha tempo Para viver E para Ter um pensamento Crítico A música Ela tem que ser Um canal Para isso Ela não tem que ser Só Ela não tem que ser Só isso A música Ela é Ela é Uma Ela é Uma arte E ela é Uma arte política Então é importante Você Sair um pouquinho Dessa caixinha Né Pensar mais Pensar mais No campo geral Que você está Interesse E saber Falar sobre isso Pesquisar sobre isso Pesquisar Quem foram os grandes Pesquisar Quem fez tanto Para que a gente Esteja aqui Até hoje Então Acho que é isso Ah Isso aí Já é uma mensagem Assim completa Já é quase uma aula Né Muito massa Muito obrigado Tereza Por participar Aqui dessa live Certamente A gente vai Iaperrear Para participar De outros lives Aqui com a gente Certamente Talvez Eu não sou um bom Condutor de entrevista Mas Certamente A gente vai lhe convidar Para você Conduzir uma entrevista Com alguém Mas Muito Muito obrigado Por estar aqui Por compartilhar Suas experiências Como falei Outras coisas Outros convites Aparecerão Né E parabéns Parabéns por tudo Por a sua carreira Por essa sua experiência Na Romênia É muito massa Muito massa mesmo Então É Muito massa Valeu Valeu Obrigada Pela oportunidade Isso faz com que A gente queira Mais e mais Continuar fazendo Tudo isso Que a gente faz E espero que o pessoal Tenha compreendido A mensagem Espero que É Que esteja útil Né Porque é importante É importante Ter esse feedback E E é isso Fico muito feliz Pelo convite A entrevista Foi muito legal Foi divertida Bom É Desculpa Qualquer coisa Relaxa Puxa Um pouco Vai falar demais Porque eu falo bastante É até bom Eu falo pouco É até bom Pois é isso Massa Massa Então pessoal Valeu Boa noite Como a Tereza falou Estudem pessoal Eu acho que Complementando Uma coisa que ela falou Não é só música Você faz arte Então faça arte Faça arte Seja um artista E seja um artista Pensante Crítico E etc Então Massa Boa noite A todos aí E aproveitem Outras lives Assim Outros instrumentistas E tal A gente vai Passar a semana Basicamente falando Sobre trompete Amanhã vai ter Uma live Com Siqueira Quinta-feira Uma live Com Paulo Lima Então Aproveite esse tempo E vai estudar Vai estudar Que é massa Muito massa estudar Valeu Boa noite pessoal Até mais Boa noite Tchau